Nome sobre todo o nome, é Jesus e Nazaré. Só Ele opera milagres a todos que nele crer. Cante, Osana, Ele vem, Cante, Osana, o nosso Deus. Nome sobre todo o nome, é Jesus e Nazaré. É Jesus e Nazaré. Entenda isso. Quando vier a tempestade, chama Ele pra acalmar. E se o vento for contrário, sim, Jesus vai te guiar. Cante, Osana, Ele vem, Cante, Osana, ao nosso Deus. Nome sobre todo o nome, é Jesus e Nazaré. É Jesus e Nazaré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cante osana em mim Cante osana ao nosso Deus Nome sobre todo nome É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Cante osana Cante osana em mim Cante osana em mim Cante osana em mim Ele é o nosso Deus Cante osana em mim Nome sobre todo nome É Jesus de Nazaré Amém